O que é a realidade do dia a dia? O que é a realidade do dia a dia? Com que esse subconsciente não vença, ele acaba em momentos destes, depois de três vitórias, vencer. Não houve desplicência, não houve falta de empenho, mas provavelmente achamos, e eu sou responsável por isso, porque eu é que tinha a tentar mexer com o cérebro dos jogadores e tentei ao máximo, vou continuar a fazê-lo. Há sempre um momento que nós pensamos, como já fizemos algumas coisas boas, basta ser normais que vamos continuar a fazer. Não, temos que ser melhores, temos que ser mais fortes, temos que ser mais competitivos, e eu acho que foi um pouco isso que aconteceu hoje no jogo. O estrelho, orientado por mim, obviamente, e eu assumindo essas responsabilidades, eu acho que entro no jogo a pensar que as coisas iam ser fáceis. No lançamento do jogo eu alertei, mas é como vos digo, no lançamento, durante a semana, na preparação, no dia, mas aquele subconsciente gigantesco que nos incomoda no dia a dia, que vocês por vezes perguntam porque é que o Estrelho fez um grande jogo com o Benfica, ou com o Porto, ou com o Sporting, e não fez com o Feirense, é isso que eu chamo o subconsciente do jogador e do ser humano, que é preguiçoso ou apodera-se daquilo que é o ideal para cada momento.